Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar, essa vez aqui, mais um videozinho, mais uma vez aqui com um lançamento fresquinho, fresquinho, fresquinho. Lançou hoje, a gente tá vendo com o rap do Curapika, Hunter x Hunter, Minhas Correntes, Enigma 91, né cara? Pois é mano, mais um rapzinho aí do Enigma, de Hunter x Hunter, vamos lá. Galera, quem puder avaliar o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, não se esqueça de passar nosso canal principal, link na descrição, lá a gente fez react do Hunter x Hunter inteiro, se vocês quiserem ver lá assistam, e quem puder vire membro que ajuda demais, né cara? Exato mano, você vai poder ter benefício, você vai ter acesso a muito benefício aqui do canal, e vai ajudar a manter o canal de pé, então é bem bacana. Cara, sem mais delongas agora mano, bora lá? Vamos lá cara. Vamos lá, mais chinesinho, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois... Eu nunca me esquecerei Eu nunca me esquecerei Eu nunca me esquecerei Não há como apagar Caralho Vi os membros do meu clã morrer Mas também melancólico, né? Ué Caralho 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 Aí vai subir, hein? Meus olhos vermelhos Seu sangue escorrendo Já não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar Ainda posso lembrar Nunca me esquecerei Os olhos eu terei Aranha vai pagar Não me importo nem se pra isso eu morrer Só nunca poderei na minha raiva esquecer Caralho, tá fazendo um coronavos Pra que cada aranha toque a sua vida Materialização Minhas correntes caçaram os causadores da minha dor Especialização Dome no perfeito com o tempo do imperador Então alguém me fale pra você Já é tarde, eu falho Escarladinho Não foi em vão Você que estava tão confiante Porque se acovardou de repente Seu coração Agora é meu refém O seu sangue está em minhas correntes É tão irônico Quatro pé firmado Sou um desgraçado Sendo que eles desgraçaram Como o meu passado Não fui capaz de despedir Seu impossível usá-lo Irão pagar por cada ar Seja o cara Eu vou me feitar A pessoa está pedrada A pessoa está pedrada As almas da minha gente Descansaram em paz Seu enerminar Meus olhos brilham em vermelho Carmece É o sangue por sangue É o ódio por ódio É a revolta É por toda minha gente Minha vingança Revelou a raiva em mim E hoje a sangue Minha vingança Minha vingança Minha vingança Porra Insano, 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 hein, velho Brabíssimo, né, cara Famoso padrão enigma, né, velho Famoso jato por cima das nuvens Já ouviu falar? Porra Ah, famoso Mais rápido que uma bala, cara Nossa, muito bacana, velho Cara, uma pegada mais pro rock Mas, mano, muito da hora, velho Começou assim, começou bem, assim, melancólico Opa, aí foi subindo Teve aquela subida, depois entrou o instrumental Nossa senhora, mano, muito bom, velho Muito bom mesmo, mano Que isso, cara, de outro mundo, né, velho Pô, muito zica A gente gosta pra caramba dos apps do Enigma, né, velho Já estamos escutando aí há um bom tempo Inclusive, se você quiser Dá uma confira no nosso canal aqui na descrição O do Animes React Lá a gente já reagiu a bastante som do Enigma, né, cara Ah, verdade, cara Tem muita coisa lá bacana Confere aqui também os últimos ensinamentos do Enigma A gente trouxe aqui também, né Nesse canal secundário É, vale a pena dar uma olhadinha nos dois Que foi muito, já foi indigido Mas, inclusive, a gente terminou o Hunter x Hunter lá Então a gente fez check de todos os episódios Do 1 até o 100 e cacetada Que eu esqueci, quantos são? Hã? Quantos são episódios? Você lembra? De cor eu não lembro É, do 1 até o 140 Acho que era uma agulha assim 140 dos quebrados, né Por aí, 150 Mas... Mas, mano Dá os créditos agora pra equipe Ah, por favor Instrumental Enigma E Léo Machado Letra, voz, mixagem, masterização Tudo do Enigma Visual pelo San James Tambi, Teaga Guitarra, bateria, baixo, violão Também pelo Léo Machado E parabéns à equipe Rapzão Show de bola, né, cara? Sim, mano, muito bacana Ele tá colocando Ele tá adicionando bastante Sim, nas solos de De guitarra, de instrumento, né Nos rap Tá ficando bem bacana E esse aqui pra mim, mano Ficou um... Esse aqui tá mais pra um rock Do que pra um rap Na minha opinião Mas, mano Que insana essa música, né, velho? É o famoso Rap rock, né? Rap rock Ah Famoso aí Rock e rap, né, velho? Exatamente Como você preferir falar, né? Muito bom Mas, mano Cara, qualidade impecável Como sempre, né, velho? Com certeza Mas, galera Não demais é isso, né, mano? Aham Queria acrescentar? Só pro pessoal avaliar o vídeo, né? Ah, isso é E link do Rap e do Enigma Na descrição Ah, óbvio, galera Todos os vídeos que a gente traz Esse act aqui Estão todos os vídeos originais Na descrição Se você não conhece o canal do cara Conhece, que ele é muito bom E é isso Muito obrigado Muita chance aqui de coração E valeu Falou Falou